Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano, lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. 13, né? 14, 16 e 13. Só viciado no Free Fire. É, pois é. Os caras estão de bicho, mano, estão perdendo nenhum pra ninguém. Às vezes eu jogo GTA. Às vezes eu jogo GTA, mano. Às vezes você joga GTA? Às vezes. Uhum. O único jogo que eu nunca joguei é GTA. Sério? Uhum. Até o vídeo não. Pô, GTA é massa, velho. Pois é. O 4 eu já joguei, mas o 5 ainda não. Vamos cair ali no mesmo lugar, velho? Vamos cair. O esquerdo ali? Bora. É. Aqui? É. GTA, Sandras eu joguei também, mas é antigo, hein, velho. É antiga, velho. Eu lembro que eu era criança, na época que eu jogava. Tô agora, no meu aniversário agora, vou ganhar um jogador novo, que meu queimou. Mostra qual a gente que foi. Qual a gente? Mano. Vocês jogaram PUBG, vocês? Certei o arco aí, também. Cuidado aí, cuidado aí. Aqui, outro aqui, ó. Aqui, o peito. Tô dejou o Guigui. Ó, tem um carinho pela direita, tem um carinho pela direita aí, ó. Tô dejou o Guigui. Acabei de meter, ele é de casa. Aí eu vou morrer. Ixi, mano, nós vamos morrer. Eu tinha deitado um aqui Matei um É, matou o último Acho que você matou o último Nossa, minha vida foi pra vala Matamos, matamos Tem uma XM8 ali, quem quiser Eu, eu, eu Tá aqui dentro aqui, onde eu tô aqui Quero, pô, claro É o hard? É Eu falto o vídeo Espera, onde ele tira Quem, o Guaxinim? Isso aí, mano Isso aí, só fortalece Alguém tem kit? Eu tenho, eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu vou dropar aqui É, valeu Eu tô gravando pra aí, Toledo Eu tô gravando pra aí, Toledo Demorou, demorou, demorou Tem, peraí Acho que não Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar concentrar Vamos tentar ganhar, mano Que se A última aí eu não gravei não Essas aqui eu tô gravando, hein Ahn, ahn, ahn Eu tô gravando Eu tô gravando É, sabe que eu tenho que Dar uma notificação de vídeo seu Ainda agora Ah é, eu postei o Free Fire lá no canal hoje Ah, eu vi, eu vi Eu vi o vídeo, eu vi o vídeo Foi o dia ontem que eu tava jogando com o Ted Dá uma K aqui, ó Quem quiser Eu não quero não Eu não quero um K no Betador Eu quero um W, né Pô, mano Eu tô sem colete até agora Tem que achar um Tem colete Eu vi um colete Vê ali na casa L aqui, né Onde essa casa Eu tô aqui, ó É um colete aqui que eu vi Foi É mesmo, eu tô sem mochila também, mano Eu nem tava reparando que eu tava sem mochila Como é que o cara não repara que eu tava sem mochila, mano Pelo amor de Deus Como é que o cara não repara isso? Aonde tava o Guaxinique? Você falou Eu esqueço que eu tô sem vida Achei mochilão Tô indo aí, tô indo aí E olha que eu acho que eu passei aí, hein, mano Foi aí que eu achei esse M8 Ai, cara Foi não Tem gente, tem gente Tem gente, tem gente Tirando? Não, não Não, tirou, tirou Foi não Escutiu alguém atirando, parece Eu também Ganhar essa, ok Vamos pra cima? Bora, bora Demorou Agora a gente tem que matar os caras pra pegar os loot deles, mano Vocês mataram quatro, eu matei um, vocês Matei um também Cada um matou um do squad? Aham Cadê? Chega aqui, ó Ah, vocês tão indo pra esse lado daí, né? Tô indo aí, peraí Eu tava indo pro lado contrário Mas eu tô indo Tirar a arma pra correr mais rápido Partiu feroz, mano Salve, Thiago Marques Salve, João Carlos Lavandoschi Pra ter uns nomes que é difícil de pronunciar Acho que eu conheço ele, né? É Carro 98 vai cantar de quinta, vocês acreditam nisso? Tô maior felizão, mano Tô maior felizão hoje Tá maior felizão? Aham Isso aí, mano Isso aí Tem colete dois aqui, ó Colete dois? Ok Se ninguém for usar, o pé Aqui tem canal, mano Tava procurando uns canal de GTA V aí Aí eu achei o tempo Deixa eu assistir, deixa eu assistir até Até não querer mais Olha, colete Acabei gostando Se inscrevi no canal Aí sim, mano Sabia que tem mais de 4 milhões de pessoas Que assistem o meu canal todo mês E não é inscrito? Tá aberto Imagina se todo mundo se inscrevesse Olha, tem que dar lembrando Olha, olha, olha os caras lá, mano Ixi, se esconde, mano Matei lá o caveirudo Tem mais gente lá embaixo lá, ó Ixi, alguém deitou O carinha da motinha tomou um tiro, velho O carinha do quadril Aí, outro carro aqui, outro carro aqui, ó Caraca, não deu Tentou me atropelar, mas não deu, mano Aí, tem cara aqui, tem cara aqui Aonde, onde, onde, onde? Ali, ali, atrás, ali, ali, atrás, ali, ó Atrás da casa aí, mano Atrás da casa Vamos embora, vamos embora Senão ele vai deitar, vai deitar, vai deitar os caras, mano Ixi, vai deitar os caras, mano Boa Cadê os outros? Lá embaixo Aonde? A terra dessa casa verde, eu acho Deu na casa verde? Ali, ó Passou pra trás GG, mano Mas pelo menos a gente limpou aqui Tem mais um cara lá, né? Tem Vamos, vamos, vamos Vamos matar ele, cadê ele? Ele não correu, eu acho que ele correu Eu vi um fugindo, eu vi um fugindo, mano Tá de moto, o cara fugiu de moto Ele tá aqui, ele tá aqui Dá de ir, dá de ir Ele não tem que putz aí pra me dar? Os caras tão tretando lá, mano Ixi, mano Tá com um de vida, tá com um de vida Matou? Eita caramba, mano Vixe, tem gente atrás da gente aqui também, mano Ah, desgrama O cara não morre, mano Tem um cara aí, mano Tem mais um aqui, mano GG, mano Morreram não, né? Tem capacete 3 aqui, mano Eu quero, mano Não, meu O colete destruiu, filho Tem mais gente? Não, não Tem não Tem não O Pavala O Pavala O meu colete, né? O Pavala? Oi Tem que tomar cuidado Porque eu acho que esses caras não caram direto não, hein? Esse que a gente matou aqui em cima aqui, ô Pode Deixa eu beber o meu drop aí Deixa eu beber o meu drop aí É Eu tô em base Ó onde? Nada de vocês E aí O Fogão tem a missão de SMZ? SMG? Eu tenho bastante Ah, é? Eu pego com ele aí. Vocês pediu o drop? Fechou o gancho? Atape o ele, moleque! Aí sim, ó. Atape o ele. Aí sim, hein. Acabou de fechar. Valeu, Anderson. Muito obrigado pelos likes aí, mano. Valeu, Paulo César, por seguir. Tamo junto aí. Sabe qual é o difícil? Mirar pra baixo, velho. Você já também tem vídeo amanhã? Vídeo todo dia, mano. Mesmo domingo. Eu quero, mano. Ó, tem um colete de 3 aqui, ó. Alguém quer? Eu quero, mano. Eu não tô usando. Pega um tudo aqui, ó. Ó. Abriu o mapa, mano. Cadê? GG. Nossa, tem um 4 aqui, ó. Ó, vamos lá, mano. Vamos lá, que agora tem duas snipes. Vamos lá que os caras vão ir lá com certeza, ó. naquele drop lá ó e a gente tem que ir para o safe também né eu nunca ouvi a safe fechar para lá os aqui tinha aí ó João Guigui e o Guaxini a panela dele tá protegendo o Matheus vai com a minha e o moleque mais uma esses inscritos são top mano esses inscritos são top mano é nós vamos moleque mais um nosso hein yeah let's go I don't wanna break down always feel like I could break now but I never let it take me to that place now I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do picking fate now I just wanna be the best